Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, finalmente eu consegui acabar com o pneu Pirelli Angel GT e eu quero contar pra vocês o que eu achei desse pneu e quantos quilômetros que ele rodou comigo. Puxa logo essa vinheta, meu irmão! Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 4Knex. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre aqui embaixo e clica no botãozinho inscrever-se. Garanto que você não vai se arrepender. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu tô deixando aqui na tela pra você poder me seguir lá e lá eu posto conteúdo diariamente pra vocês. Bom gente, como vocês sabem, eu tava rodando aí com a minha MT-09 com o pneu Pirelli Angel GT e eu optei por esse pneu porque quando eu fui trocar o pneu da moto, na verdade quando eu peguei a MT-09 ela já tava com o pneu um pouco gasto e eu tinha certeza que aquele pneu não ia aguentar a viagem pro Chuí que a gente fez. Então era uma viagem que a gente ia rodar em mais de 5 mil quilômetros e eu tinha certeza que aquele pneu não ia aguentar. Então eu precisava escolher um pneu que não só aguentasse os 5 mil quilômetros mas também aguentasse rodar depois desses 5 mil quilômetros, né? Porque eu não queria fazer a viagem e ter que trocar pneu de novo. Então a gente sabe que a MT-09 é uma moto que gasta muito pneu porque é uma moto que tem um torque muito grande, né? Então ali saída de sinal, aceleração, ela come pneu mesmo. E aí pesquisando bastante eu encontrei o pneu Angel GT. Era um pneu que eu já tinha colocado na minha CB650F justamente preparado já pra ir pro Chuí. Mas infelizmente num acidente, né? O pneu foi embora com a moto. E aí quando eu peguei a MT-09 eu resolvi colocar o mesmo pneu. Saímos de viagem, rodamos, a gente foi pro Chuí e voltou. Pra vocês terem ideia, a Gi teve que trocar o pneu dela logo que chegou depois da viagem. Ela já teve que trocar o pneu. E o meu pneu, o Angel GT, parecia que tava zero. Parecia que tinha saído da concessionária com o pneu. Pra quem conhece o pneu Angel GT, ele tem um GT escrito no pneu. E aquele GT tem ali, acho que menos de um milímetro de profundidade. E pra vocês terem ideia, até boa parte do meio da viagem pra frente, assim, ainda tava o GT escrito. Então era um pneu que rodou aí, vai, 4 mil quilômetros antes de sumir o GT escrito do pneu. Então eu já sabia que ia ser um pneu que ia durar bastante. Fomos pra viagem do Chuí, voltamos, 5 mil quilômetros rodados. Aí eu comecei a fazer mais viagem aqui e rodar todo final de semana em serra. Todo final de semana a gente ia pra algum lugar e uso a moto diariamente. Então, vou pro trabalho, volto pro trabalho. E aqui tem muito sinal, então eu saio acelerando o sinal. Eu judiei mesmo do pneu. Pra vocês terem ideia, até porque estrada de barro eu peguei com o pneu. Então eu pude testar o Angel GT de todos os jeitos que vocês imaginarem. Bom, galera, mas vamos aqui pro meu veredito. Eu rodei com o Angel GT dos 6 mil quilômetros da MT-09 até os atuais 24 mil quilômetros que tá com ela agora. Então eu rodei 18 mil quilômetros com esse pneu. 18 mil quilômetros com o Pirelli e o Angel GT. Cara, vocês têm noção. 18 mil quilômetros num pneu numa MT-09 que tá remapeada com filtro Cayenne, escapamento. Tá tudo do pior jeito possível pra gastar pneu. Eu pilotando, que sai acelerando o sinal e rodo todo final de semana com a galera aqui. Então, cara, eu realmente judiei do pneu. Em nenhum momento eu tentei, ah, vou economizar pneu aqui. Não, eu quis testar mesmo o pneu. Falei qual que é a pior situação, o pior cenário possível pra esse pneu. A única coisa que eu não fiz no pneu, porque eu realmente queria testar a quilometragem, foi fazer borrachão. Então, eu nunca fiz borrachão com esse pneu, pra realmente poder ter uma medição precisa de quilometragem, no pior cenário possível. Então tá aí, rodei 18 mil quilômetros com esse pneu e não é à toa, porque esse pneu foi premiado aí, foi o pneu número 1 em quilometragem da revista Motorradio lá na Alemanha, fazendo jus aí pra proposta dele, né? Que é um pneu GT, Angel GT, de Gran Turismo. Então é um pneu focado pra viagens mesmo. E é um pneu focado pra moto Sport Touring. Então são motos mais pesadas, mais potentes, que gostam de ter uma esportividade aí, né? Não perder aderência em curva e tudo mais. E é bem isso que eu senti no pneu. Alta quilometragem, a aderência dele é perfeita em todos os tipos de ocasiões aí no asfalto, tanto piso seco quanto piso molhado. Piso molhado, é impressionante o tanto que esse pneu gruda. Em nenhum momento eu tive susto com a MT, ou alguma patinada, alguma escorregada. Em situação nenhuma. Então foi um pneu que me passou muita segurança e com certeza também me passou muita esportividade. Aí eu pude fazer, né? Deitar com a moto, raspar joelho no chão. É um pneu que te permite fazer isso. Por ele ser um pneu bicomposto, então ali o centro do pneu é mais duro. É uma borracha mais dura. E as laterais é uma borracha bem macia. Então isso proporciona aí uma maior quilometragem, né? Que é, pra quem anda de moto aí sabe que o pneu gasta mais no meio do que nas laterais. Porque a gente usa a moto no dia a dia, né? A gente não vive na pista, né? A gente usa a moto no dia a dia. Pega estrada, aquelas estradas retas, né? Você tá gastando só o meio do pneu. E a lateral é uma borracha muito macia, pra quando você deitar a moto, pra fazer curva, ele realmente grudar no chão. Bom, galera, mas como eu usei esse pneu em todo tipo de terreno que vocês imaginarem, eu também usei esse pneu no barro. E, cara, ele não é um bom pneu pra barro. Eu sei que tá na cara isso, mas eu preciso falar porque eu testei ele. Então, cara, no barro eu sofri bastante com a MT-09 com esse pneu. Ele é um pneu muito liso, a moto saía bastante de frente, de traseira, de todo jeito que vocês imaginarem. Ela tava andando igual um Siri, assim, de lado. Mas é porque não tem nada a ver a proposta que eu pus a moto com esse pneu. Mas como eu passei no barro, passei a estrada de terra com esse pneu, eu tô deixando aqui essa menção aqui também, né? Ah, e lembrando também, eu sempre mantive a pressão original da moto. Todo momento que eu, que eu praticamente calibro essa moto, toda semana. Toda semana eu vou e calibro. Na viagem, então, a gente tava calibrando a cada dois dias. Um dia a gente calibrava, né? Quase todo dia a gente tava calibrando o pneu. E eu sempre usei a calibragem 3642. Ah, Rafael, mas se baixar a pressão, dá mais tração, dá, dá. Só que gasta mais pneu. E como eu falei, eu queria testar realmente quanto que esse pneu ia durar. E pra ter uma medição precisa, eu não podia deixar baixar a calibragem, nem colocar a calibragem alta. Então eu coloquei a calibragem que pede na moto. 36 na frente e 42 atrás. E mesmo com a pressão 42 atrás e 36 na frente, cara, em nenhum momento a moto escapou, escorregou, aconteceu nada. A moto sempre com tração, nunca patinou, entrava em curva a moto colada no chão. Então, não precisa ter medo de usar a 3642 com esse pneu. Bom, então meu veredito sobre o pneu Angel GT é que sim, ele acho que foi o melhor pneu pro meu tipo de uso, que eu já usei na minha vida. É um pneu que eu com certeza compraria de novo. É um pneu que eu acho que eu não trocaria ele na minha moto. Porque ele me atendeu em 100% do que eu uso a moto, né? Das ocasiões que eu uso a moto. Que são viagens, uso no dia a dia, pilotagem esportiva final de semana, um eventual track day. É um pneu que me atendeu em tudo. Tudo que eu coloquei esse pneu pra testar, ele me atendeu legal. Lógico, não é o melhor pneu pra performance? Não, não é o melhor pneu pra performance. É o melhor pneu pra fazer curva? Não, de jeito nenhum. Não é o melhor pneu pra fazer curva. Mas é um pneu que traz um ótimo balanço de tudo. Ele te dá sim uma pilotagem esportiva legal, te dá quilometragem, e o mais importante, o custo-benefício dele é excelente. Então, com certeza, vale muito você comprar um pneu Angel GT e colocar na sua moto. Agora, por que eu falei que eu não coloquei ele na minha moto, né? Se eu não queria trocar de pneu? É porque agora a Pirelli lançou a versão 2 dele. Pirelli Angel GT 2. Então, eu coloquei esse pneu agora na Thanos, o Angel GT 2, e quero testar ele também. Então, vamos ver. Depois aí, comparar a quilometragem deles, analisar se ele melhorou alguma coisa, se piorou alguma coisa, se é melhor de água, se não é. Então, eu vou testar agora o Pirelli Angel GT 2. E depois eu trago um vídeo aí, comparando o Angel GT com o Angel GT 2. E logo que eu tirar a cera do pneu, eu já vou fazer um vídeo desse pneu aqui pra vocês no canal. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho